salve marotês estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada a evolução no skate isso mesmo rapaziada a gente vai estar aí eu e o gabriel vamos estar mandando o crook na caixa também algumas triques no solo na pirâmide algumas triques no corrimão também é isso aí o nosso forte não é nos obstáculos nosso forte é no solo mas a gente vai começar a andar nos obstáculos que muita gente pediu né nos vídeos anteriores que a gente andasse na caixa andasse no corrimão e nesse vídeo a gente vai tá mandando as nossas triques no corrimão e no caixote vamos dar uma treinada aí rapaziada para ver o que sai e vamos em busca da evolução e é isso a rapaziada para quem não viu a box ó tá aí os dois skates que a gente montou a lixa do dólar está começando a chuviscar aqui na pista menino shapezinho da red qualquer mais massa mesmo esse ou esse comenta aí embaixo verde florescente ou lixa do dólar que que tu acha gabriel qual que é mais massa e agora eu vou achar o meu skate né tá com o ciúme do skate né mano falar real a barba o oi as gotas gigantes não acho que não a gente chegou na pista agora mas pior o pior é que a gente chegou na pista agora nesse exato momento a gente nem aqueceu e olha o tamanho das gotas de chuva eu acho que bá mano vamos perder esse vídeo vamos perder esse vídeo mas a gente vai dar um rolê vamos dar um rolê vamos ver o que vai dar é só uma nuvem é só uma nuvem vai só uma nuvem vizinha cheguei agora ó quem chegou aí na pista mano faz tempo que não aparece no canal né e aí mano ó o morto da fuma é o dali patrão então mano qual que vai ser a dar o namicel de hoje o pop bird é aquele coimão ali atrás ali tá ali rapaziada coimãozinho pop bird então só se liga no vídeo que o vídeo só tá começando só tá começando ó o morto da fuma rapaziada já choveu já abriu o sol agora sim mano abriu o sol agora vai dar de dar aquele rolezão caprichado a caixinha que eu vou mandar o crux lá ó 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 olha ai aaaah 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 de prime Mendoza prime rest prime rest e 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 acertou a próxima vai ser com o irmão descendo mano a próxima vai ser com o irmão descendo manda uma então pra nós ver pra finalizar o vídeo então rapaziada vai mandar uma teste ou não não né deixar pro próximo né é não não deixa pro próximo vídeo o pessoal deixar like então esse foi o vídeo de hoje rapaziada se você gostou desse vídeo mano deixe muito like aí comente o que achou e se vocês querem parte 2 mano comente também comente muito aí hoje não rendeu muito mano não acertei meu crux mas no próximo vídeo creio que vou acertar então não esqueça de deixar o like porque é importante rapaziada vai ter o pop board descendo nesse corrimão aqui ó que tu prometeu vai ter que ter vai ter que ter então esse foi o vídeo e no próximo vídeo tem triqzinha mais style hein é vamos tentar né vamos tentar até o próximo vídeo marotejo